ATENÇÃO BRASIL Dançando no Domingão Arnaldo César Coelho Minha nota é 10 Aí, ó Dá as costas pra ela aqui, ó Brica com ela Tá que tá, meu Deixa ela te curtir, ó Confira, confere com os amigos depois Novo no seu reclamismo Play, play, play Play, play, play Vai lá em boa câmera Presley, Presley Presley, Presley Presley, Presley Presley, Presley Presley, Presley Tá lá em cima já, ó Presley, Presley Presley, Presley Presley, Presley Adiós, Adiós Adiós, Adiós, Adiós Adiós, muchachos Agora bota a mão na cintura dela sem segurar, ó. Se ela deixar, irmão, ó. Furte, ó. Ela não reclamou, ó. Agora devagar, ó. Pega no braço dela, ó. Aben, 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 aben. Aben, aben, aben. Dançando no Domingão. Aben, 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 aben. Segura, ó. Aben, 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 aben. Aben, 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 aben. Aben, 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 aben. Aben, 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 aben. Aben, 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 aben. Dançando no Domingão.